Alô meu cumpadre Tony, e a irmã Telo, olha, 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 parece que eu tô até no Faroeste Isso é gradão roqueiro, menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaca e já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fodido? Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Pa-pa-pa-ra-pa Pa-pa-pa-pa-ra-pa- o-pa-ra-pa-ra-ra-ra-á Ja-ja-vai Olha a seriedade, olha a seriedade Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou com aquela música Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí? Esse foi eu outra Oh, hoje Chorei na calçada dela Fiz besteira aí Oh, hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o chão de ser louco Tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí Cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim pra esse doidão aí Cê nem peça Me grita Até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida E tem cor Se liga aí Vem Oh, saudade Vem Me ligar Eu tô na torcida Deixa o seu topião Deixa Eu sou hoje E pia Chama na rambada do comandante E do maluco Chama na rambada do comandante Chama na rambada do comandante Vai Como é, menino? Esse foi eu, outra noite Chorei na calçada dela Pra gente voltar, você vai ter que nascer de novo Vem, até a próxima vez Mas se liga, se der pra esse doido aí, cê nem pensa Me grita, até a próxima vez Mas se liga, se der pra esse doido aí, cê nem pensa Me grita, até a próxima vez Mas se liga Vem a finadinha, vem Até a próxima vez Nossa, que grande Parece do Vaguinho Feliz Liga Magna Feliz Liga 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 Eu comecei a gostar, mas eu ia te amar Me deixou, solta a voz Eu vou do tempo pra te tirar Mas eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você De não me engança a sofrer É, 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 é Quem gostou do show, Natazinho, dá a grita aí É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.